Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Em jogo de 17 gols, o Atlântico vence o Cascavel e joga por um empate para garantir presença na final da Liga Nacional de Futsal. E ainda vamos conversar sobre as gurias do Internacional, campeãs do Campeonato Gaúcho Feminino no último final de semana. E também tem uma conversa sobre a ACBF, que é a finalista do Gauchão 2023, ok? Bom dia, muito bem, TVA Esportes no ar nesta terça-feira. Tem muito futsal por aqui. A gente abre falando do primeiro jogo entre Atlântico de Erechim e Cascavel do Paraná pelas semifinais da Liga Nacional de Futsal e foi um jogaço. Foram 17 gols marcados. A equipe gaúcha levou a melhor e venceu o Cascavel por 10 a 7 no ginásio Copavel. Com o resultado, o Galo precisa apenas de um empate no jogo de volta para ser finalista da competição. Em caso de derrota no tempo regulamentar, haverá prorrogação. No tempo extra, a equipe erechinense tem vantagem do empate, por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. A partida foi ofensiva do início ao fim. Nos primeiros 20 minutos, foram 12 gols anotados. No primeiro ataque do Cascavel, Gessé abriu o placar para os donos da casa. Na sequência, o Atlântico respondeu e marcou três vezes. O placar foi parelho até os 4 a 4. Depois, o Galo abriu 7 a 4. O time da casa reagiu em alguns momentos, mas os gaúchos mantiveram a calma e o domínio das ações até o final da partida. A volta será no dia 4 de dezembro, no Caldeirão do Galo, em Erechim. E a campanha gaúcha do futsal de 2022 está aí na final mais uma vez. A ACBF passou pelo cerca ontem à noite em Carlos Barbosa. A laranja recebeu o time de Casca no ginásio Sérgio Luiz Gonzaga, precisando de um empate, mas conseguiu uma vitória tranquila. Os donos da casa foram mais propositivos e tiveram as primeiras chances para abrir o placar, mas pararam nas boas defesas do goleiro Gé do Cerca. A rede balançou aos 15 minutos do primeiro tempo com Pedro Rei para a ACBF. 20 segundos depois, em tiro livre, sem barreira, Fernando ampliou. No segundo tempo, a ACBF administrou o placar e fez o terceiro com Pedro Rei, novamente, que recebeu o lançamento de Rian e com um toquinho tirou do goleiro. No final da partida, o Cerca descontou com Jaime. O time da Serra aguarda o outro finalista do duelo entre Uruguaianense e Passo Fundo, que ocorre hoje, às 8 da noite, em Uruguaiana. No primeiro jogo, vitória do Passo Fundo por 4 a 1. Bom, a gente vai ficar, vai seguir falando de Liga Gaúcha, do Gauchão 2023, porque a gente está recebendo aqui no TVE Esportes, o Valnei Caio, que é supervisor da ACBF, aí como a gente já falou, primeira finalista do Gauchão, com essa vitória de ontem, em casa contra o Cerca, esperando a decisão. Bom dia, Valnei, muito obrigado por nos atender aqui no TVE, no TVE Esportes, falar sobre o futsal, futsal da ACBF, primeira finalista. Vamos escolher, dá para escolher adversário, Passo Fundo, Uruguaianense, ou não? Quem chegar, está valendo. Bom dia, prazer falar com todos vocês. É, satisfação, poder estar na final, né? Tivemos um confronto difícil contra o Cerca, né? Nos dois jogos, o jogo lá em Casca e o jogo em Carlos Barbosa, né? Jogos foram muito bem disputados, né? E, graças a Deus, conseguimos duas grandes vitórias, né? Nos dando a possibilidade de jogarmos a final da Liga Gaúcha 2023, né? Então, o primeiro objetivo foi alcançado, né? Que era chegar à final. E agora, aguardar o adversário de hoje à noite, né? Entre Uruguaianense e Passo Fundo, né? Para a gente trabalharmos em cima do adversário, para buscarmos o nosso objetivo, que é a conquista do título. Sabedores que vamos encontrar, independente de ser Passo Fundo ou Uruguaianense, né? Vai ser dois jogos difíceis, né? Já jogamos contra essas duas equipes, né? São duas equipes qualificadas, né? E, com certeza, a gente vai encontrar muitas dificuldades, né? Contra esses dois adversários, mas respeitando-os e tentando buscar o nosso objetivo, que é tentar conquistar o título, né? Muito bem. Bom, o fato de jogar a segunda em casa faz muita diferença, né? Até porque dá para se, de certa maneira, administrar o primeiro jogo e o segundo jogo ter ainda o apoio da torcida, né? A Carlos Barbosa aí, que é uma cidade que é a capital do futsal, né? Considerada e respira futsal. Muita gente, em âmbito nacional, muitos conhecem a CBF pelo Penta Campeonato Nacional, a própria cidade respira, tudo mais. E isso faz muita diferença também, né, Valdem? É, jogar em casa é sempre importante, né? Principalmente com o apoio do torcedor, né? É só a questão do regulamento, né? Que ela não te dá nenhuma vantagem, né? Sim. A única vantagem é só de jogar o segundo jogo em casa, né? Porque você perde o primeiro jogo, aí você vem para casa com a corda no pescoço, tem que vencer no jogo, né? Nos 40 minutos. E tem a prorrogação. E ainda assim, tem a prorrogação e se não vence na prorrogação, tem as penalidades, né? Exato. Nós, entendedores, e sempre brigamos, teríamos que ter uma vantagem na prorrogação, buscar o empate, né? Como é feito na Liga Nacional, né? Porque se não, não tem nenhuma vantagem. A vantagem única é de jogar em casa, né? O segundo jogo, onde que, nas duas edições anteriores, nós jogamos a final duas vezes lá em Erechim. Uma nós perdemos e a outra nós ganhamos, né? Esse ano a gente vai, com o esforço da comissão dos atletas, trazer o segundo jogo para casa. Bacana. Maravilha. Bom, Valnei, sobre, como é que está, eu sei que tem tido, agora recentemente, teve o peneirão nesse trabalho de base que a CBF, é um trabalho de base tradicional da própria CBF, e teve recentemente o peneirão das categorias de base, a própria categoria de base também está na final, sub-17 aqui do Estado. Como é que tem sido esse trabalho da CBF também, a questão das peneiras, de descobrir também, vamos dizer assim, destaques do futsal para o Rio Grande do Sul, inclusive para a própria CBF, e até mesmo esse trabalho do André Bié com as categorias de base, né, o atual técnico, ele já tem um trabalho, já tinha um trabalho desses no Corinthians, e como é que ele está trazendo esse trabalho também ao longo desse ano, 2023, e vocês até renovaram o contrato dele recentemente aí para as próximas, pelo menos até o projeto, pelo menos que tem aqui, até 2026 aí, 50 anos, né, da CBF. Como é que está sendo esse trabalho também do próprio André Bié junto às categorias de base da própria CBF? É, o André Bié tem um período de trabalho, né, no sub-20 do Corinthians, né, é muito importante, né, onde ele deu bagagem para que ele pudesse subir para a categoria principal e conquistado vários títulos, né, então a CBF renovou o contrato com o Bié, né, por mais três anos, né, sabedores que ele tem esse, essa característica de trabalhar com jovens, né, e realmente ele está nos ajudando muito nesse sentido, né, principalmente nas nossas categorias de base, ele acompanha treinamentos, ele dá treinamentos para as categorias sub-15, sub-17, sub-20 também, né, então ele é um treinador bem atuante nas categorias de base, né, então ele nos auxilia bastante nessa questão, né, e junto com o Sandrinho, né, que é o técnico de sub-20, e os demais professores, tem um conhecimento muito grande de jogadores jovens, né, e então é feito esse trabalho todo ano, né, e agora com o André Bié isso fortalece ainda mais, né, esse trabalho de alavancar jogadores jovens, né, para trazermos aqui para a CBF, né, e realmente isso é muito importante, a gente tem agora em dezembro, né, o peneirão, né, o tradicional peneirão aqui da CBF, então esse trabalho continua, ele é muito importante, né, porque todo mundo sabe do peso que tem a camisa da CBF, né, por tudo aquilo que ela construiu nesses anos, né, então todo mundo quer vir para cá, quer tentar um lugar aí nas categorias de base, né, então esse trabalho, ele é muito importante para a gente descobrir novos talentos, né, e o trabalho já começou nesse ano aí com a vinda do André Bié, né, para a gente fortalecer cada vez mais as nossas categorias de base, né, elas já são fortes, mas elas precisam ser melhoradas, né, então esse trabalho, ele vai seguir com o André Bié mais ainda para a gente fortalecer as nossas equipes também no adulto, né. Show, bacana, maravilha. Bom, só uma última, a maioria desses atletas que chegam no peneirão da própria CBF são de Carlos Barbosa, da região da Céu, ou também de outras partes do Brasil, de outras partes do Estado? A maioria de fora, né, de outros estados, de aqui do próprio Rio Grande do Sul também, né, de outras cidades, de Carlos Barbosa também, da região, né, mas a maioria de fora, né. Que bacana, maravilha. Vou ler, Caio, Supervisor aí da CBF, parabéns pela vitória, parabéns pela vaga conquistada na final, boa sorte, seja, né, tanto contra o Passo Fundo, contra o Aragoianense, boa sorte, e mais uma vez, aí, muito obrigado por nos atender aqui na TVF, falar um pouquinho sobre o trabalho que é realizado aí, nessa potência que é a CBF, a potência do futsal. Grande abraço, obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí. Valeu. Bom, um dos destaques esportivos do final de semana foi a conquista do gauchão feminino pelas gorias do Internacional. As coloradas ficaram com o título após um empate em 1x1 com o Grêmio no segundo jogo da decisão. E com imagens aí divulgadas pelo clube do Beira Rio, a gente vai conferir agora os bastidores aí de um clássico que terminou com Festa Alvihubra na Arena Tricolor. A gente precisa entrar com esses dois pensamentos hoje. Tem intensidade em todos os momentos e coragem pra jogar. Coragem pra entrar lá dentro, olhar pra aquele troféu e falar, eu vou sair com ele. Nós já colocamos uma das mãos nela, falta outra. Então a gente vai lá e pega, nem que seja na marra, mas a gente traz esse troféu pra cá. Um, dois, três, três! Um, dois, três! Eu estou muito feliz pelo dia de hoje, eu quero comemorar muito. A vida às vezes te traça uma trajetória que você às vezes tem que deixar coisas de lado. E hoje eu queria anunciar também que é meu último dia no Internacional. Eu queria pedir desculpa para todas por estar saindo nesse momento e agradecer do fundo do meu coração. Pois é, a gente viu aí a confirmação da saída de Lucas Piscinato, que está a caminho do Corinthians. E o Internacional não perdeu tempo e ontem anunciou Breno Basso como novo comandante das Coloradas. O técnico Mato Grosense deve chegar a Porto Alegre nesta quarta-feira e já vai orientar as alvirrubras na Ladies Cup, competição que inicia no dia 3 de dezembro em São Paulo. Vamos ficando por aqui, o TV Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri